Acordo, durmo, vou, volto, corro, paro, ligo, desligo Abro, fecho, estou no meio, rio, choro, grito, esperneio Longe, perto, ganho, perco, fico, passo, deixo, acendo Como bebo, falo, calo, levo, trago, caio, levanto Passo o dia a correr em piloto automático Este dia vai correr e sem dar por nada já me despenhei Vejo, troco, sinto, cheiro, beijo, salto, mexo, remejo Entro, saio, bato, a porta, fujo, limpo, ato, desfaço Passo o dia a correr em piloto automático Este dia vai correr e sem dar por nada já me despenhei E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me despenhei. Tchau, tchau.